Fala meus amados de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Joel aqui, Wellington, mais uma vez Mais uma vez que a gente viu reagir um vídeo, tá? Hoje é lá do canal, do canal, do canal, do Mael Memes E o título é Tente Não Recall os Melhores Lembros do Mael Memes, nível impossível, BR Eu acho que é igual, né? Tudo igual, eu acho Galera, eu queria mandar um salve pro Matheus Santos, cara, ele pôs com a mãe dele no hospital e tal Melhoras com a sua mãe, cara, eu espero Melhoras, que tudo dê certo, a gente não sabe o que ela... Tem, né? Mas com certeza ela vai melhorar Ela tá mandando energia positiva pra ela, velho E é isso aí O link do vídeo a gente tá na descrição, não é isso? Sem mais enrolação, galera, bora pro vídeo A gente já reagiu a alguns vídeos do Mael Memes Se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, pesquisa aí Tem vários vídeos legais de outro canal também De outros canais, vamos lá, né? Play Tá tão engraçado hoje, seu filho do mal... Eu perguntei Tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? Ah, eu perguntei Nossa Isso é batom? Você tá precisando batom não, ué? Aquele vídeo era muito bom, né? Na praia, tô na praia. Ave Maria, doido. Olha o famoso três caras e a tropa. Não, não. 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 Nossa. Eu descobri que lá eles pagam 100 dólares por cada relação. Sério? É sério. Vê se pode, um país de primeiro mundo, onde o pessoal paga... Não, pera aí, homem. Pera aí, homem. Pera aí, o que você tá fazendo? Ué, eu vou pagar a mala. Pra quê? Vai, gente, pra eu ir pra Austrália. Hum? Vou te ajudar, meu filho. Você não vai conseguir sobreviver com 100 dólares por meio. Tá tão engraçado. Não, não. Tá ligado? A gente fica usando o Instagram, né? Meu PC não tem webcam, filho? O problema é seu também. Meu amor, você coloca no seu celular e eu coloquei... Roubaram o meu cachorro. O que tem a ver, cara? Poxa, só barro, tá ligado? Poxa. O que tem a moto? Vai, mano. Chama o cliente aí. Ai, ai. Tinha um probleminha. Ele tinha uma coisa, né? Bezou! 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 Tchau, tchau. 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 Mano. Mano, esse meme é da nossa cidade. É da nossa cidade, mano, isso aí. Rapaz, não acredito, a sensação tá doendo. Foi muito longe, né, cara? Sensação, a filha dele é aqui na nossa cidade. Rapaz, que doido era isso, Snoop Dogg, era? Ah, meu, eu também fiquei impressionado, foi uma sensação, foi parar nesses vídeos. Pois é, cara, o maluco é a nossa cidade, e outros memes também dele, muito top. Muito bom, cara, ele é daquele jeito. Cara, aquele jeito ali, mas é muito show mesmo. Tinha alguns vídeos que eu não achei tanta graça assim e tal, né? Achei um pouco fraco, mas é isso aí mesmo, velho. Não dá pra manter o nível bem tal. Até que eu gostei, o problema é que nesses compilados tem muitos vídeos que, cara, já vi. Como a gente reage a muitos memes, aí... Normal, tá ligado. Uma, duas vezes aí vai perdendo a graça, mas é muito bom, cara. E muito bom a parte ali do meme aqui da nossa cidade. Muito feliz, né, cara? É isso aí, cara. Não faz ideia de onde é, qual é a cidade. Mas é isso aí, beleza? Muito obrigado, velho. Se você chegou até o final do vídeo, tá? Se inscreva no canal, se você não é inscrito, deixa o seu like também. Muito obrigado mesmo. A gente vai te esperar aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.